E aí, quer ver o vídeo? Esse mesmo vídeo Eu tinha uma gravação, só que o YouTube Decidiu fazer uma coisa Não tá vendo? Decidiu que esse vídeo não ficar disponível É pra achar outro vídeo Ah! Albolete! Albolete! Brate! O Arthur dá pra... Você pode me dar pra buscar Que a gente entende mentalismo Eu não quero que tenha esse panorama Aqueles memes que... Molecada tá muito triste A molecada fala daqui 10 anos o mundo vai caralho, vai virar aquele filme lá do, como é que chama aquele filme que a gente tem na nossa imaginação e o mundo vai virar o que tem no nosso ato eu acho que o interesse do caminho humano do mundo desenvolvido é o Brasil Bota-se a mão e o alimento do jogador que não é problema, não é problema nenhum, o alimento da mulher é de pega, eles fazem o carro, você vem com dois dólares, eu vou abrir o carro e a frente fica na frente. É que essa é a doca que temos. Eu acho que a mão e a cabeça têm um terço de uma coisa que no Brasil tem uma coisa que não quer, é o que você tem bom dia. O que você está fazendo tem um terço de uma coisa assim, é que a fã se sente a coisa, é que isso, mudou 30 anos. Eu não sei se vai vencer uma pronta inteira europeia, então, veja, disso anel prazo, você imagina os carros da indústria automunística alemã, olha, a língua está zero. Então, tipo, o PMB, o Ronaldo, o Mercedes-Benz, a língua está praticamente zero. O nosso tipo de dígito, o que vocês entendem fazer acontecer, ele é um tipo de dígito, não, verdadeiro. Se o público não toque, porque, agora, fica com o palminho aí, uma coisa, uma coisa, A força também, a mesma coisa, então, olha, a situação de se sentir, olha, a crise não tem mais, tem mais com relação à luta, não é possível. O que domina? Então, veja, já baixou um pouco o som da coisa, mas aí quando é uma notícia de afora, a gente vai fazer o que é 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 que é, Droga, vai, 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 mano, O que é que ele foi? E os Estados Unidos têm o Trump lá também super interessado. E o Trump lá também está bem interessado. E o Trump, o Trump, o Trump ou o Trump. O Trump nem mais uma vez, nem um nem outro. O que a gente precisa é desenvolver como um. Para desenvolver uma iniciativa nacional para gerar brilho. E não precisa usar recursos naturais. Só para estar cansando, lá. O professor, deixa eu fazer uma pergunta para você, professor? Você não acha que a gente já perdeu esse bonde? Esse bonde que a gente acha que a gente... Porque isso aí é uma coisa que aconteceu, sei lá, eu vou te dar um dado objetivo, a maior potência de exportação de alimentos, já em 2020, é a República Federativa do Brasil. E aí, independente do mundo digital, a gente não se alimenta no mundo digital. Então, a grande clareza é o seguinte, a França não tem condições de competir no mundo. Não tem. Você falou, 5 milhões de bancos padrados é algo inimaginável para a França. Mas a gente tem clareza nisso. Quer dizer, o nosso sistema constitucional, que está aí há 31 anos, que é racional, e com o paciente da economia capitalista e da necessidade da pessoa humana, não tem nenhum problema. É bem legal. Se você acha que haja orçando do projeto widescital, nós estamos ali por esse sequestro, que hoje é do tema ambiental, para a administração política ideológica, e isso aí, se o senhor me permitir, gostaria até de ler, que eu deixava ali daquele Patrick Moore, o Patrick Moore, que ninguém não sabe o que é verdade, mas o Patrick Moore, que é o criador do Greenpeace, o significador do Greenpeace... Pão boa de aumentar o Marketing group 들어�issä o que é um aggiornista, que o inventador do Greenpeace, Nossa! A gente não está apagando não E eles tratam o meio ambiente como se fosse um futebol político, sem entender o significado por trás dessa repórter. O que? Como esse cara não morreu? Os caras querem destruir os outros... Não foi escritado. Se trouxeram, o funcionário deu corda, falou muita merda, ficou dando corda... O que? 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 Não! O que? Eu sou advogado de empresas e professor universitário. Então você tem essa visão que eu tenho que ter. Eu tenho que ter uma garganta. Uma vez o cenário que ele entrou, nem ia colocar no Ministério do Ambiente. Você não lembra disso? Ia colocar. Ia ser ministra da Agricultura. O que é? E aí, na minha opinião, é a mais brilhante que é de mim. Aliás, é quem está segurando. Não faça assim. O mundo não é assim. O negócio é compassivo. O que é? O que é? O Niódeo é um negócio que eles misturam. É um metal que tem uso.